Estou só vivo aqui, aqui em cidade Não sei onde sou, é que nesse amor Vou rende-me exaltar Vou deixar pagada, o sol já despertou O sol foi embora, a serra que eu chora É mesmo assim que eu estou O que está bem-me, eu te vejo em cada rosto O sol foi o meu olhar, o meu pensar Mas me deixou louco Será que está pensando em mim? Seguir o que eu sinto Será que está pensando em mim? Ouvi o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Ouvi o meu grito de amor Estou próximo aqui O que está pensando em mim? Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor É mesmo assim que eu estou O que está bem-me, eu te vejo em cada rosto O sol foi o meu olhar, o meu pensar Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Ouvi o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor Ouvi o meu grito de amor